Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chora por mim, não liga pra mim Não chora por ele Se lembra por mim, não liga pra ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Se lembra pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Pensa em mim, não liga pra mim, não liga pra mim Pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim Não liga pra mim, não liga pra mim Legenda Adriana Zanotto